Música Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Solicito ao deputado Yuri para emitir seu parecer. Senhor presidente, quanto ao projeto de lei 4.2.23 de 2019 do deputado Rosenberg Reis, eu dou o parecer favorável, garantindo então a inclusão dos profissionais de podologia para a inclusão no rol de profissionais de saúde para a vacinação contra a Covid-19. Graças ao SUS, graças à ciência, graças à vacina, a gente não vive mais um momento de grande crise sanitária com a pandemia da Covid-19, mas o projeto é pertinente, já que novas cepas podem vir e tudo mais. Então, dou o parecer favorável ao projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao deputado Bernardo Rossi para emitir seu parecer. Acho que o deputado Yuri tem mais um parecer, deputado. Tem aqui, sim, vamos lá. Tem o deputado... Ah, verdade. O uso de autoria das deputadas Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco, minhas companheiras de partido, sobre o projeto de lei 25 de 2019, que institui o programa estadual de efetivação das medidas sócio-educativas em meio aberto. Na condição de relator, eu também declaro o meu parecer favorável ao projeto 25 de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao deputado Bernardo Rossi agora para emitir seu parecer. Presidente, projeto de lei é o 1559 de 2019 do deputado e presidente dessa casa Rodrigo Bacelar. O parecer é favorável, até porque eu não sou doido, brincadeira da parte, mas é um projeto interessante, que é relacionado à educação, fortalecendo os estudos, o interesse pelos estudos e a iniciação científica também. Então, o parecer é favorável, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu solicito agora que o deputado Yuri assuma a presidência e solicito ao deputado Yuri que chame nosso nobre presidente. Solicito ao deputado Renato Machado, presidente dessa comissão, que deu seu parecer sob o projeto de lei 1169 de autoria do deputado Carlos Mink. Sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e da outras providências, é enviado a essa comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional para elaborar o parecer. O parecer é favorável. Eu sou de Maricá e nós somos beneficiados como deputado Yuri, deputado Rossi. O montanhismo, acho que é uma coisa que a gente tem que potencializar no nosso Estado, as nossas belezas naturais e incentivo à prática desse esporte. E também não só o montanhismo, mas a proteção dessas áreas. Maricá tem uma lei específica protegendo 75%, se não me engano, o percentual do povo corrigir direito, acho que 75% das nossas áreas verdes, das nossas montanhas, dos nossos vales. Então, eu vou parabenizar aqui o deputado Carlos Mink por essa iniciativa e acho importante que a gente vote favorável a essa emenda. Muito obrigado, deputado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Solicito ao presidente desta comissão, o deputado Renato Machado, que faça o seu parecer ao projeto de lei 1732, de autoria do deputado Márcio Canella. Se dispõe sobre a prioridade da implantação dos centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas, bem como os municípios de Duque Caxia, Delfo Rocho, São João de Meriti, e entre aqueles onde estão instalados os mencionados centros. Para ser do relator, a posição objetiva inclui novos municípios entre aqueles atendimentos por centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas, descentralizando e ampliando o acesso à saúde em diferentes localidades do Estado de Janeiro. Dessa forma, ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é meritória quanto aos aspectos que nos compete examinar, pelo que nos manifestamos favoravelmente à aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito ao então presidente desta comissão, Renato Machado, que reassuma o seu lugar de direito. Em discussão, ainda, a deliberação para a reunião conjunta com a Comissão de Minas e Energia, com o tema para discutir as irregularidades e deficiências dos serviços prestados pela Enel e a Light. Para discutir, senhor presidente. Eu queria solicitar, vossa excelência, que eu possa estar presente também como um dos representantes da Comissão de Assuntos Municipais nessa audiência pública do dia 14, já que o deputado Bernardo Rossi também faz parte da Comissão de Minas e Energias, se eu não me engano. Queria estar junto, já que tenho nessa casa, já protocolada com as assinaturas necessárias, um pedido de criação de CPI sobre os problemas da Enel, principalmente nas cidades do interior, assim como alguns projetos de lei que apresentarei em breve, que tratam sobre o assunto. Então, tendo a pertinência para cidades como Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, diversos municípios que foram impactados pelo disserviço da Enel, eu gostaria muito de estar presente ao lado dos demais deputados nessa audiência pública. Presidente, é mais do que justo, porque o deputado Yuri, ele é morador dessa região, uma região que realmente vem sofrendo com esse descaso, com esse disserviço da Enel, e é unânime. Essa é a terceira comissão, que não é só a Minas e Energia, mas que fala sobre esse tema, sobre esse assunto, e é unânime a reclamação. E assim, não estou falando só da nossa região, não, Yuri. A deputada... Teve uma deputada aqui na casa, da última comissão que nós participamos, Célia Jordão, que falou da área dela, um deputado que falou da área, e é por aí vai. Então, é mais do que justo, e o deputado Yuri vai corroborar muito com essa audiência pública. Vai ser um prazer, Yuri, ter você conosco nessa audiência, que fica aqui a concordância múltipla de todo mundo. E eu queria falar assim, ontem nós estivemos, né, Bernardo Rossi, na comissão de Minas e Energia... Foi ontem? Foi a gente ontem, né? Foi a gente ontem. Acho que foi a gente ontem. Não, foi ontem. Foi ontem mesmo. Semana passa rápido aqui. Rapaz, nós estamos ficando já... É muito trabalho. E, assim, é notório, Yuri, o descaso da Enel no estado do Rio de Janeiro, onde ela presta serviço, é precário, é um descaso com o servidor, é um descaso com o poder público. Eu protocolei nessa casa um pedido à Genersa, um relatório de informação, uma vez que ela é o órgulo fiscalizador do serviço prestado pela Enel no estado do Rio de Janeiro. E protocolei nessa casa, eu vou até cobrar uma celeridade, peço ajuda aos amigos que ajudem também a cobrar a celeridade desse requerimento, porque eu acho que essa informação é importante para nós, para nós termos a ciência da forma que a gente, pelos fatos relatados aqui por essa casa, a gente já sabe que os serviços são mal prestados. A gente só não tem o quantitativo e um relatório específico sobre isso. Então, eu vou cobrar esse relatório e espero que essa comissão de assuntos municipais esteja realmente em sinergia, com a Comissão de Minas e Energias, para que a gente possa estar junto cobrando e tendo o resultado prático, que é a energia chegando na casa das pessoas. E o serviço de urgência, que catástrofes naturais acontecem, mas uma empresa do porte dessa, ganhando o dinheiro que ela ganha no estado do Rio de Janeiro, ela não pode deixar de ter uma equipe de reparo 24 horas dando atenção a cada município do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente, por atender a solicitação. O deputado Bernardo Rossi também. Parabenizo ambos pelo trabalho que tem feito no combate ao serviço da Enel e dizer que a nossa legislatura tem uma oportunidade única, deputado, já que a concessão da Enel acaba em 2026. Nós tivemos já duas CPs nessa casa que fizeram um trabalho extraordinário, mas não conseguiram avançar nos encaminhamentos. E talvez agora, com essa janela de oportunidades do fim da concessão, a gente consiga, enfim, dar dignidade a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro que sofrem com a exploração da Enel. E lembro ainda que, infelizmente, foi permitido o aumento da tarifa. Então, nesse mês, o povo fluminense, desses 66 municípios, já vão sentir, tanto na Enel quanto na Light, o peso do aumento da tarifa nas suas contas de luz, os pequenos comerciantes, os empresários, os lares, as casas do povo fluminense. E a gente não pode permitir. Essa casa tem que se posicionar. E que bom que hoje tem uma aliança de deputados para poder combater isso. Parabéns. Estarei feliz lá ao lado de vossas excelências. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira mais discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o requerimento aos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Fibur, Cabo Frio, Mesquita, Itaguaí, Paraty, Anga dos Reis, Mangaratiba e São Gonçalo, solicitando relatórios sobre o trabalho da defesa civil em cada um desse território, contendo área de abrangência. Nos planos de contingência efetivo de agentes e estrutura da qual dispõe para adequar o atendimento à população. Fico aqui aberto. Isso aqui foi uma proposição que eu fiz. E os municípios citados aqui foram os municípios de mais abrangência da nossa atuação legislativa e a dos nobres deputados que participam com a gente. Mas se tiver que incluir mais algum município aqui, fica aqui aberto para a possibilidade. Seria interessante incluir Areal e São José do Vale do Rio Preto. São José também sofreu, alguns anos atrás, uma catástrofe muito dura, muito pesada. Eu solicitaria, presidente, que incluísse também três rios, porque, assim como São José do Vale do Rio Preto, que também tem a questão do escorregamento, do deslizamento de terra, como a gente fala em Petrópolis, as barreiras, muita gente não entende aqui, mas a gente tem essa cultura de chamar de barreira lá. Três rios sofrem muito, também tem em Baricá. Três rios sofrem muito também com as cheias. Não, então está incluído. Está incluído. Alguém queira discutir ainda? Não. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar da presidência, quer dizer, antes de encerrar, eu vou só fazer uma fala aqui, porque depois que eu encerrar, eu encerrei, né? Eu queria agradecer a Bernardo Rossi, a sua presença. Sei que você já esteve no Executivo, tem essa experiência. Eu e o Maricá estivem muito no Executivo também. Estou aprendendo a legislar aqui nessa casa com os novos deputados. E me proponho a estar sempre à disposição que a gente faça dessa comissão sempre ações que sejam de interesses mútuos. Não vai ter individualidade nenhuma na minha ação aqui. As proposições aqui serão sempre de grupo de melhor postado do Rio de Janeiro. Deputado Iuro, obrigado pela compreensão. Quero aprender com vocês, quero estar sempre ouvindo. E qualquer proposição que tiver que ser feita a essa comissão, pode me procurar. A gente vai estar aqui para comandá-la junto. não tem a questão do presidente, nem do vice, nem do suplente. Vamos todos ser uma presidência única aqui. Está bom? Obrigado. Obrigado, presidente. É encerrada a sessão. Parabéns, presidente. Obrigado, presidente.